E agora um alerta, o número de casos de dengue aumentou 264% nas primeiras 11 semanas deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Aqui no Distrito Federal, o combate aos focos do mosquito transmissor da doença ganha reforço do Exército Brasileiro. O Aedes aegypti é responsável por transmitir a dengue, o vírus da zika e as febres amarela e chikungunya. Essas doenças ocorrem com mais frequência de novembro a maio, quando chove mais no país. Esse estudante teve a doença há dois anos. É horrível, é uma preguiça, um cansaço, sente calor e frio ao mesmo tempo, fica em impossibilidade de fazer qualquer coisa, não tem fome, não tem sede. O Ministério da Saúde está preocupado com um aumento de 264% no número de casos da doença no país, que passou de quase 63 mil nas primeiras 11 semanas de 2018 para mais de 229 mil casos no mesmo período deste ano. O número de óbitos pela doença também teve aumento de 67%, sendo grande parte no estado de São Paulo. Aqui no Distrito Federal, depois dos bombeiros, é a vez do Exército Brasileiro entrar na luta contra o mosquito da dengue. 100 militares estão atuando em regiões onde há mais registros de casos da doença e também focos do mosquito. Estamos encontrando, infelizmente, muitos lotes cheios de tambor, de lata, de garrafa, sabe, com água, com foco. Não adianta a gente fazer todo esse trabalho se a própria população não cuidar. Essa moradora diz que na sua casa o mosquito não entra. Ela toma todo o cuidado e acredita que prevenir é um dever de todos. Não deixo a água acumulada. Aqui na frente eu sempre estou lavando, limpando. A dengue não chegou e nem vai chegar. Nem chegou e nem vai chegar.